Sangue de gaúcho Lembra teus velhos pagos Onde o sol te viu nascer Ciavelha, Sapiranga Campo Bom, Capão da Canoa Xangrilá Bento Gonçalves, Farofilha Lajeado, Cruz Alta E Uruguaias As cidades todas, carinho especial Estão recebendo o sinal Do Canal 20 Alguns entram pelo Canal 20 da NET E outros locais é pelo Canal 26 O programa Sangue de Gaúcho No Canal 20 Ele é retransmitido a partir das 12 horas Das 12 às 13 Do meio dia a uma E na TV Richim, na TV Passfundo Das 10h30 da manhã às 11h30 Desta feita, eu aqui Meu velho Mato Bento Petudo E recebendo O meu querido amigo Que eu conheci há pouco tempo Cardial Missioneiro E o grupo Caraguatá Vamos fazer uma música Para começar e depois nós conversamos Pode ser? Vamos lá, meu amigo Mato Então vamos atracar o facão no toco E deixar o carro tremendo Tu me desce Tu me desce De as pilhas E eu te dei 20 Tu me pialou E eu vim aqui Cantar do Canal 20 No programa Sangue de Gaúcho Do meu amigo Mato Caridão Missioneiro As cantigas me carregam Pra arandejar o mundo afora Levando na macalora Paz, fernura e tradição Minha mensagem retrata Viver vida dos canteiros E aos motivos verdadeiros De quem respeita o seu chão Quando a vida me dá alzas E expirando pra cantar Liberto a voz pra volar Cruzando o cerco e cancelas O meu corpo vola longe Dizendo o perrúnio parceiro Para o cardeal missioneiro Que traça a pampa na guela Para o cardeal missioneiro Que traça a pampa na guela Mesmo que eu não leio A providência divina Cada um tem sua vida, em paz e vendo a existência Eu nasci pra ser um grande destruidor Tem caminhos para os versos, passarinhos Que cantam minha querência Toda a vida me dasas, respirando pra cantar Liberto a voz pra voar, cruzando cerca em cancelas Tomeu que voa longe, sento pelo meu parceiro Para um cardeal missioneiro, que traça a pampa na guela Para um cardeal missioneiro, que traça a pampa na guela Se o meu destino é sempre, faço da vida numa escola E não me prendo em gaiola, nevodinhos e fantasias Eu desenho o meu corpo, como partidos do passado É o sangue, meu branco, justifica a rebeldia Toda a vida me dasas, respirando pra cantar Liberto a voz pra voar, cruzando cerca em cancelas Tomeu que voa longe, sento pelo meu parceiro Para um cardeal missioneiro, que traça a pampa na guela Para um cardeal missioneiro, que traça a pampa na guela É o programa Sangue de Gaúcho, trazendo hoje Fábio Cusack E o cardeal missioneiro é a mesma pessoa Temos aí, presente Me fala um pouquinho da tua carreira, meu amigo Seja bem-vindo no programa Sangue de Gaúcho Quero aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Marcos Torres Oh Marcos Do Ponto da Sem Fronteira E também é uma das produtoras, uma das empresas E eu represento o cardeal missioneiro Eu represento o Fábio Cusack E dizer pra vocês que é uma honra pra nós estar recebendo o seu amigo do programa Muito obrigado Marcos, muito obrigado aos amigos do Sangue de Gaúcho A toda a tua produção A gente fica muito feliz pelo convite Primeira vez nesse grande programa A gente só vê falar de longe, né? Olha, parabéns pela tua produção e pela audiência do programa Eu fico muito feliz Estamos felizes, estamos agora aqui na grande Porto Alegre Toda a região metropolitana, pelo Canal 20 Canal 20 da NET Que algumas regiões aqui pegam pelo 26 E eu fico feliz em poder contar com os músicos aqui da região Pelo a você que está o programa sempre aberto A todos Grupo Caraguatá te acompanha É verdade, a gente está numa parceria muito boa agora Como a gente já vinha pelhando há uns 25 anos Paraguatá há mais ou menos uns 13 anos, né? Então a gente resolveu unir as forças, por que não, né? E fazer o Fandango, velho gaúcho Música, velho, bailado, bem missioneiro também, pra quem gosta A gente é da região das missões São Luiz Gonzaga São Luiz Gonzaga É verdade, lá na bateria, no Carrom, hoje, nosso amigo Adriano Farias O Adriano O Adriano Na guitarra O Arando Nando Mendes E aqui do meu lado Nosso amigo Eduardo Niqueli, na Corjona Uma grande revelação da música gaúcha na Corjona Eu vi que tu tens um estilo bem bailado, bem fandangueiro Hoje, o grupo, o Carajotá e o Papo Isaac Seguem que linha, que estilo musical? A gente segue, a gente faz baile, né? Bem bandangueiro, bem bailado com músicas gaúchas, de verdade Não estamos inventando nada Nem queremos fazer isso Essa passagem A gente toca a verdadeira música dos fandãos do nosso país Porque, não sei se, sempre que tem certeza falada por todo lugar, né? E fizemos shows também Se o pessoal quer um show, o contratante quer um show Uma feira, uma prefeitura Vamos lá também, um show bem missionário Debatizado, até velório, se for o caso Eu digo velório, porque eu sempre falo isso no programa Tem essa tranquilidade O apresentador sempre pode falar o que quer, né? Às vezes não é muito a verdade Mas eu tenho pedido que o dia que eu morrer Eu quero que tenha no meu velório uma música Eu trabalhei com danças gaúchas São mais de 40 anos de estrada Tenho acompanhado a cultura gaúcha nesse tempo todo Desde Curizinho Eu estou com 5.3 já Comecei pequeno Mas passei dos 40 já dançando em CDG Dei aula de dança há muitos anos E sou muito ligado ao fandango autêntico Não tenho absolutamente nenhum preconceito Em relação à música jovem Acho que todos O movimento gaúcho evoluiu com o passar dos tempos Nós tivemos uma evolução na indumentária Na cultura, na história, na vida Porque as etnias vieram vindo O gaúcho foi o primeiro que surgiu aqui na América Depois vieram os alemães, os italianos Vocês moram aqui numa região de alemão Então nós temos várias influências Mas eu digo assim A música autêntica do fandango Para mim Eu que já considero mais de 50 Acho que é o que nós temos ainda O que nós temos ainda Parabéns pelo meu trabalho Muito obrigado A gente sabe, Marcos Que a tradição, a cultura nunca morre Não Seja qual for E a nossa cultura aqui é muito forte A gente sai fora do país Aqui eu falo de estado Vamos dizer assim Santa Cadeira, Paraná Inclusive já estamos organizando Algumas coisas para fora Aqui do nosso pago E a gente tem muito gaúcho espalhado A gente vai pro Acre Chegar lá gauchado Cearense usando bombacha Isso é muito bom pra gente Pois é, Pati, Fabio Eu estive em Brasília há poucos dias Morei em Brasília Um período da minha vida Tem duas entidades A Distância Gaúcho do Planalto E o CTG Jaime Caetano Brau E tem mais uns grupos lá Que promovem eventos Baile com os Monarchas Casa lotada Pois é Olha, tem gaúcho Que foi no Brasil a parte Mas vamos ver Vamos ver esse gaúcho Vamos lá Mais uma música Vamos ver aí pra vocês Nós temos Fábio do Isaac O casal mencioneiro Grupo Caraguatá Que música vamos fazer agora? Vamos trazer uma música Que fala na toma do cavalo Vamos lá E o hino velho Ainda por ser donador Ainda meio gaola Ainda diz assim Não me leve a mala, parceiro Então vamos lá Um dia Um dia De ontem cedo Com as minhas estouras friadas Pra ensinar um formilho uvo Que afloram da matricada Mas quando são bem longos Sem todo como esperar Com e vendas ferramentas E um louco que nem tormenta Sem desmancha O corpo copiando Com e vendas ferramentas E um louco que nem tormenta Sem desmancha O corpo copiando Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser jinepe E tem pra queixo E tem a guau Não me leve a mal Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser jinepe E tem pra queixo Dei pra guau A reina tropia Que eu tô pegando A reina tropia 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 Rebentou lá o estribo E a xinça E a xinça foi pra xinilha Derrante puxando a cola Sussurro pela fria Só viro regindo as cordas Fazer as bundas coxinhas Desci meu olhar O pasto Vinha grudado no vasco E com trombou dentro do rio Desci meu olhar O pasto Vinha grudado no vasco E com trombou dentro do rio Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser jinepe E tem pra queixo Deu a guau Não me leve a mal Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser jinepe E tem pra queixo Deu a guau Quando voltava pra Espança Depois de juntar o rei Uma olhadinha arriscada Esfora em cabo de rei Era um preto malacara Que me envolve este florei Voltou mansinho pra o rancho E as ódios de céu com gancho Pra me tirar dos arreios Voltou mansinho pra o rancho E as ódios de céu com gancho Pra me tirar dos arreios Não me leve a mar Não me leve a mar Eu nasci pra ser ginente E quebrar queixo de bagual Não me leve a mar Não me leve a mar Eu nasci pra ser ginente E quebrar queixo de bagual Eu nasci pra ser ginente E quebrar queixo de bagual Eu nasci pra ser ginente E quebrar queixo de bagual Eu nasci pra ser ginente E quebrar queixo de bagual E grandes produtores. Atende com vendas externas, televendas e entrega seu produto com frota própria de caminhões. Garantindo rapidez e qualidade. Caçul Distribuidora. 33 anos semeando boas relações. Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Para rodar com segurança na cidade ou na estrada, além de dirigir com cuidado, você precisa fazer revisões periódicas do seu veículo. O Centro Automotivo Telefor possui equipamentos de última geração e conta com profissionais capacitados, o que possibilita a realização de diagnósticos precisos e soluções mais rápidas, tanto para serviços corretivos quanto preventivos. Centro Automotivo Telefor. A melhor escolha há mais de 30 anos. 30 anos de tradição e muitas histórias. Essa é a Rei Verde. Linha nobre e tradicional. Linha exportação. Tererês e chás. E agora com uma novidade. Erva Mate em Cápsulas. Sua dose diária de saúde com muita praticidade. Erva Mate em Cápsulas. Erva Mate em Cápsulas. O sabor da tradição. Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Caçu Agro Shop. É uma das mais modernas e completas lojas agropecuárias da cidade. Dispõe de uma ampla variedade de produtos das linhas PET, medicamentos veterinários, ferragens e equipamentos para jardinagem. Possui um departamento agrícola que oferece assistência técnica para lavouras e uma completa linha de insumos agrícolas. Venha nos visitar. É na rua Itália 1128 Erechim. Caçu. Há 33 anos, semeando boas relações. Cadial Missioneiro, hoje abrilhantando o nosso domingo. Você que está em casa. Olha, vocês que eu gostei desse grupo. Porque é um estilo famangueiro, silêncio. Se chama a minha bonita, dá até para ter um lugar. Com certeza. Ei, tia céu. Vamos falar dos nossos apoiadores. Erva Mate Vem Verde, o sabor da tradição. Agora também, Erva Mate Avaco e as Erva Mate em cápsulas. Baterias Contini, força máxima para o seu carro. Baterias Contini. Bateu, pegou. Center Color Formaturas e Grand Palazzo Centro de Eventos. Nasda de Passo Fundo, nosso amigo Adão. Um abraço. Muito obrigado. Caçu, distribuidora de produtos agropecuários. Mais de 100 mil itens e 250 marcas. Caçu, distribuidora há 33 anos, semeando boas relações. Mecânica Teleforma, Centro Automotivo. Nosso amigo Rossetti. Aquele abraço. E agora como apoiador, Caçu Agro Shop. A Caçu, além de ter a distribuidora, tem também Agro Shop. Um abraço ao Camerini. Muito obrigado à família, ao Zé, que nos apoiam. A Agro Shop tem produtos agropecuários, tem pet shop para o seu cão. Desde a ração, até as roupas, para o animalzinho de estimação. E tem também produtos veterinários. Vídeo 1 Produções, nosso amigo Fernando Gênero. E também o nosso querido Elinho, o guitarrista. Olha, eu quero mandar um abraço ao CPG Galpão Campeiro de Enixim, que foi fundado em 52. É o oitavo CPG do Norte do Sul. Patrão Menosso. Tem que levar essa gente para a nossa terra, para Enixim. Também o meu amigo Adão do Grão Palácio e faz fundo. Olha, vamos levar lá para a Casa Show o Grupo Caragatá, esse grande músico que vai usar o cardeal missioneiro. Também a dona Roseli Batiste, do CPG Sentinela da Querência da cidade de Enixim. Dona Gil da Galhazi, coordenadora da sétima região, é o missioneiro. Vamos levar para a região para os clientes. Vamos usar esse, pois somos amigos. Muito obrigado. A maquininha do canal é trim, trim, trim. Paga e segura. Eu gostei dessa modernismo agora, da Ribeiro, deixa aí. Pois é. Não bota a cápsula na água, o troço, como é que funciona? Não, não bota na água, bota na Guelho. Você tá, você tá, você tá. E outra, é um produto da Fica Verde. É um produto que tem selo da revista. Ah, é comprovado, cientificamente, poder e qualidade. Mas tá moderno. É a terra a mais que é o que produz, junto com a Erolata e Bem Verde, que tem o sabor de tradição. Aí, é muito bom. Eu tô até pra pensar. Mas, eu tô desinformado, não vai agradar. Não vai pra fazer outra coisa. Pra quem é viciado em mata, é que nem é de briga de cotija. Exatamente. Não, de repente, é outro lugar, é isso? É bom até pra pensar dentro. Arreguei a palavra que estão sentindo atrás. Opa. Lago. Bacchera. Daqui a pouco eu vou dar uma caça. As caras. As largas a cuia. Ah, não é verdade. Pois é, é novidade, gente. Olha, um abraço para o Brás Marques. Muito obrigado por estar cedendo aqui a Catedral da Tradição do Brás Marques. É verdade, abraço. Se nós falar mais um, porque eu vou apoiar as caras. Se você falar mais uma música, vamos lá fechar o bloco e voltamos depois. Vamos homenagear o pessoal das missões? Pode ser? Da região missioneira. Sete polos das missões. Tem uma cruz com quatro braços e mais dois braços, vocês vão precisar. No estilo missioneiro. No estilo missioneiro. É isso aí. É isso aí. E não tem nada, pode vir o mundo inteiro. E não tem nada, pode vir o mundo inteiro. E não tem nada, pode vir o mundo inteiro. E não tem nada, pode vir o mundo inteiro. E não tem nada, pode vir o mundo inteiro. E não tem nada, pode vir o mundo inteiro. E não tem nada, pode vir o mundo inteiro. O meu cantar missioneiro Olorei o grande secar Pra ouvir quem tem história Feito a facaninha da aula E não é qualquer jaguara E vai pisar no meu bala Danço perla até morrer E com o sangue da minha bala E não é qualquer jaguara E vai pisar no meu bala Danço perla até morrer E com o sangue da minha igua E não tem nada fora E o domingo inteiro E o bocicho Estrago a sua mãe Foram da planta Não pulho o teu inteiro E me dependo Do estilo missioneiro E me dependo Do estilo missioneiro E me dependo Do estilo missioneiro Caçul Uma das mais modernas e conceituadas Distribuidora de produtos agropecuários do Brasil São mais de 6 mil itens e 250 marcas Atendendo agropecuárias, pet shops, clínicas, cooperativas, indústrias e grandes produtores Atende com vendas externas, televendas e entrega seu produto com frota própria de caminhões Garantindo rapidez e qualidade Caçul Caçul distribuidora 33 anos semeando boas relações Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini Nós temos a solução Baterias Contini Há mais de 50 anos no mercado Baterias para todos os tipos de veículos Casa das Baterias Contini A loja da fábrica Para rodar com segurança na cidade ou na estrada Além de dirigir com cuidado Você precisa fazer revisões periódicas do seu veículo O Centro Automotivo Telefor Possui equipamentos de última geração E conta com profissionais capacitados O que possibilita a realização de diagnósticos precisos E soluções mais rápidas Tanto para serviços corretivos Quanto preventivos Centro Automotivo Telefor A melhor escolha há mais de 30 anos 30 anos de tradição e muitas histórias Essa é a Rei Verde Linha nobre e tradicional Linha exportação Tererês e chás E agora com uma novidade Erva Mate em Cápsulas Sua dose diária de saúde com muita praticidade Erva Mate Rei Verde O sabor da tradição Linha nobre e tradicional A mamãe nobre e tradicional O sabor da cidade E décima O sabor da abdomen Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Caçu Agro Shop. É uma das mais modernas e completas lojas agropecuárias da cidade. Dispõe de uma ampla variedade de produtos das linhas PET, medicamentos veterinários, ferragens e equipamentos para jardinagem. Possui um departamento agrícola, que oferece assistência técnica para lavouras e uma completa linha de insumos agrícolas. Venha nos visitar. É na rua Itália 1128 Erechim. Caçu. Há 33 anos, semeando boas relações. Eu tenho mais de 40 anos de cultura gaúcha. Trabalhei, ganhei a minha vida trabalhando com dança gaúcha, com cultura gaúcha, com palestras, com CTGs, com invernadas. E agora, depois que parei com essa atividade, criamos o programa Sangue de Gaúcha, registramos. Que bom, que bom. E estou feliz por conhecer os músicos do Rio Grande, que era uma etapa da minha carreira. Eu conheci muitos músicos. Ele faz aquele famoso baile de formatura. Eu, há 35 anos atrás, já tinha isso. Hoje, nós temos aí sucessores, pessoas que fazem isso e que ajudam muito os músicos, inclusive. Porque é uma oportunidade até de você tocar, etc. E vou dizer para vocês, estou feliz porque, nesses anos todos, eu nunca tive a oportunidade de conviver tanto com os músicos como tenho agora. O programa Sangue de Gaúcha tem me dado uma felicidade. Olha, fui recebido em Brasília há poucos dias. Estou programado agora para ir para a Querência, no Mato Grosso. Pô, coisa boa. No Ganarana, gravar dois programas. E como é bom estar longe do Rio Grande. E longe, né? Os gaúchos que por lá vivem e que têm aquela saudade do parque. Você sabe o que a gente tocou no final do ano passado? Tocamos em Sorriso. Sorriso. Uma peça da Centro-América, para a TV. E olha, eu falo, povo em quantidade. Vimos punhados. Baile dos Monarcas, em Brasília, 160 mesas de oito lugares. E o Bruno, dá um abraço para o meu amigo Clóvis Brum, que é organizador do Dança América, um grupo do Dança América. Também o Luiz Henrique Freitas, nossos amigos de Brasília, nos receberam com muito carinho. Muito obrigado, aquele abraço. Quero mandar um abraço também à minha amiga Zelita Marina, colunista do NH do Grupo Sinos. É a maior incentivadora da cultura gaúcha aqui no bairro do Sinos. A Zelita está de parabéns. Ela está bem provada. Com certeza. Que bom que a gente tem a Zelita, como tantos outros pessoas. Nosso amigo Giovanni Grisotti. Posso falar? Ô, o Giovanni. O Giovanni, eu devo muita obrigação para ele, que a gente tem que falar a verdade, né? Porque quando saiu esse meu CD, tu sabe que nem em todos os lugares chega a música da gente. E ele gostou muito desse trabalho. E o Zac, eu chamo de Zac. Zac, eu vou levar esse teu trabalho para as rádios. Posso, mas tu deve. Que bom. Abraço, Giovanni. O repórter Farroupilha. Um dos grandes nomes. Hoje, é a RBS TV. Também é o amigo Edson Dutra, meu irmão, homem livre de bons costumes. Tem um programa também, o Encontro dos Serranos. E tantos outros programas, os colegas de televisão. Eu sempre vi o que nós não viemos aqui para fazer concorrentes. E sim para ser os colegas. E para mais nos unirmos melhor. E a cultura gaúcha fica ainda mais. Tu sabe que o doutor Edson Dutra fez a apresentação desse trabalho. Que bom. Vamos fazer mais uma música. Um dia desses, lá na estância onde eu habitou. Tive um atrito com a cordilha, veia cá. Doce de boca, tirei a rio a uma vaca. Parece que foi tomada, no índio de carne e fada. Se engapinhemos lá no grama por a frente. Duelo de unha e rei, só pra ver quem pobre mais. Mas não cogemos, solta a aula de canto e marco. Pro danigo, a garrafato. Não coge um tempo pra trás. Mas não cogemos, solta a aula de canto e marco. Pro danigo, a garrafato. Não coge um tempo pra trás. Vamos, querão. Vamos, vamos embora. Nós do dever, venha cá. É, foi até les moras. Vamos, querão. Vamos, vamos embora. Nós do dever, venha cá. Vamos, querão. A CIDADE NO BRASIL 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 Podem, podem, vai cheio de paz, como tu dá-se a poesia. Negro tem sorriso aberto, como um clarão que adorata, abre as canais da porreada e canta mais no poder. Canta negro até morrer, com força de mil gargantas, pois cantando como cantas, ninguém te mala em saber. É o programa Sangue de Gaúcho. Sangue de Gaúcho. Caçul, uma das mais modernas e conceituadas distribuidora de produtos agropecuários do Brasil. São mais de 6 mil itens e 250 marcas, atendendo agropecuárias, pet shops, clínicas, cooperativas, indústrias e grandes produtores. Atende com vendas externas, televendas e entrega seu produto com frota própria de caminhões, garantindo rapidez e qualidade. Caçul Distribuidora. 33 anos semeando boas relações. Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Para rodar com segurança na cidade ou na estrada, além de dirigir com cuidado, você precisa fazer revisões periódicas do seu veículo. O Centro Automotivo Telefor possui equipamentos de última geração e conta com profissionais capacitados, o que possibilita a realização de diagnósticos precisos e soluções mais rápidas, tanto para serviços corretivos quanto preventivos. Centro Automotivo Telefor. A melhor escolha há mais de 30 anos. 30 anos de tradição e muitas histórias. Essa é a Rei Verde. Linha nobre e tradicional. Linha exportação. Tererês e chás. E agora com uma novidade. Erva Mate em Cápsulas. Sua dose diária de saúde com muita praticidade. Erva Mate Rei Verde. O sabor da tradição. Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Caçu Agro Shopping. É uma das mais modernas e completas lojas agropecuárias da cidade. Dispõe de uma ampla variedade de produtos das linhas PET, medicamentos veterinários, ferragens e equipamentos para jardinagem. Possui um departamento agrícola que oferece assistência técnica para lavouras e uma completa linha de insumos agrícolas. Venha nos visitar. É na rua Itália, 1128 Erechim. Caçu. Há 33 anos, semeando boas relações. Sangue de Gaúcho. O programa Sangue de Gaúcho, hoje, trazendo o Fábio Zaki, o canal missioneiro e o grupo Caraguatá. Qual é a música, vamos ver? Vamos falar um pouco do êxito rural? Vamos ver. Abraça a enxada. Vamos lá. Já fui feia na linda de Galicaba, Mas no embalo da grande a coisa virou. E as campinas de Teguei e o Asarraba, No fim das contas foi só o que me sobrou. E não tem nada, põe um refúgio serviço, Traga esse ofício de gostar da linda bruta. Seja por dia ou pegando, Depreitada no carro da minha linchada, Eu sigo firme na luta. Seja por dia ou pegando, Depreitada no carro da minha linchada, Eu sigo firme na luta. Tramado cedo, Beijando tarde, Não tem alarde, Me não saprinha. Um pajo vira firme ao cabo do meu aço, E este braço da fervor da minha. Um pajo vira firme ao cabo do meu aço, E este braço a fervor da minha. Arrasteixada, 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 Meu parceiro, Arrasteixada, Arrasteixada, E vamos rindo, É toda linda, Malahora, Bem cuidada, Nesta empreitada, Vem ganha a vida, Carpino. Arrasteixada, Arrasteixada, Meu parceiro, Arrasteixada, Arrasteixada, E vamos rindo, É toda linda, Malahora, Bem cuidada, Nesta empreitada, Vem ganha a vida, Carpino. Tem um alonho de martelo bem afiada Arras de Jardim, ferramenta de valor Não pega frota, não dá traca, não dá cega Não sou do pegue, não me assusto do rigor É cururu, é kirizinho, é mata páscoa Se for de grano, eu vou ter burro e picão Eu levo a merga fora, fora e coelheteada Arras de Jardim, levanta a coelhada do chão Eu levo a merga fora, fora e coelheteada Arras de Jardim, levanta a coelhada do chão Tramando cedo, fechando tarde Não tem alarde, abelho safrinha Um pá de Jardim afirmou o cabo do meu aço E este braço do outro da rodadinha Um pá de Jardim afirmou o cabo do meu aço E este braço do outro da rodadinha Arras de Jardim, arras de Jardim, meu parceiro Arras de Jardim, arras de Jardim, levanta a coelhada do chão Nesta empeitada de quem é a vida, Carpinho Arras de Jardim, arras de Jardim, meu parceiro Arras de Jardim, arras de Jardim, levanta a coelhada do chão É coisa linda, malabora, bem coitada Nesta empeitada de quem é a vida, Carpinho É coisa linda, malabora, bem coitada Nesta empeitada de quem é a vida, Carpinho É meu amigo Marcos Toma um Carpinho porque a coisa tá rosta Mas não projeira O programa Sangue de Gaúcho Hoje trazendo o Fábio Isaac E o grupo Caragatá, o cardeal missionário Eu aqui com o meu velho mato bem topetudo E você assistindo o programa Sangue de Gaúcho Olha a música, meu cardeal Esse é o nome da cabeça vermelha Lida de domador Vamos lá Vem Vem Certa feita, uma boiada Se encastou com os meus arreios Me pegou desprevenido Fui galento, burro e feio Procurei de modo a volta Salindo, se rebebriendo E o pensado ento peguendo Tal dozeiro facilito E vez em quando um ganchito Pensado por cair de nada Ele que dele Perrando e batendo bastou Ele que dele Perrando e batendo bastou Ele que dele Girendo e batendo bastou Ele que dele Girendo e batendo bastou Mesmo que eu pegue as pessoas Coisa feia não me assusta Juntar um bagual dos cerros É o que menos me gusta Abrazado das chilenas Foi na barba e batendo E o pra morena Semendo Pardou sendo um facilito Ele se encuento Um ganchito Pra usar a boca e treinado Ele que dele Perrando e batendo bastou Ele que dele Perrando e batendo bastou Ele que dele Girendo e batendo bastou Ele que dele Girendo e batendo bastou Erva mate vem verde O sabor da tradição Agora também Erva mate abaco E as erva mate em cápsulas Baterias contínuas Força máxima para o seu carro Baterias contínuas Bateu Pegou Center Color Formaturas E Grand Palazzo Centro de Eventos Nasda de Pasquim Nosso amigo Adão Um abraço Muito obrigado Caçul distribuidor de produtos Agropecuários Mais de 100 mil itens E 250 marcas Caçul distribuidor Há 33 anos Semeando boas relações Mecânica Teleform Centro Automotivo Nosso amigo Rossetti Aquele abraço E agora como apoiador Caçul Agro Shop A Caçul Além de ter a distribuidora Tem também Agro Shop Um abraço A Eline Muito obrigado A família Ao Zé Que nos apoiam A Agro Shop Tem Produtos agropecuários Tem Pet Shop Tudo para o seu cão Desde a nação Até as roupas Para o animalzinho de estimação E tem também Produtos veterinais Vídeo 1 Produções Nosso amigo Fernando Gênero E também O nosso querido Elinho Vitalista Tem muita música Porque eu sempre digo Que eu gosto De colocar música No programa Mas eu tenho que conversar Com o meu artista Temos que conversar Claro Com certeza Gostaria que tu passasse Aí O endereço Deste grupo O teu endereço Telefone Rede social O que que nós Quando quiserem Achar o grupo O Fábio do Zé Com o Paz É o missioneiro Que o grupo Caraguatá É só ligar Na área 51 Dá para FDK Produções É o nosso escritório Área 51 31370425 31370425 Ou pelo nosso Chezap 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 99923 4646 9923 4646 Ou pela nossa fanpage Que é Fábio do Zaque O cardeal missioneiro Grupo Caraguatá Pelo Instagram também Fábio do Zaque O cardeal missioneiro Grupo Caraguatá Lembrando que Como é que é a tia Tia Exato Então essa é a gaúcha É 51 51 51 51 também Vamos dizer para vocês Se o senhor O pessoal se atrapalha Um pouquinho Fica meio atrapalhando Gaúcho velho Vamos trazer o nosso amigo Marcos Torres Marcos Torres Pampa sem frateira Que é A sua esposa também Que é Dona Neu Que representa o cardeal missioneiro E o Caraguatá Por esse mundão de Deus Também Marcos Estamos esperando a que chega Valeu Eu vou dizer para vocês Quero agradecer também Ao pessoal do Novo Amor Em especial A cidade de Gaúcho Nova Grande Que é a nossa sede Em Novo Amor Que sempre que a gente vem Nos recebe um carinho Aurelio Estraque Ao Zé Luiz Patrão Em nome do Patrão Para não esquecer de ninguém A todos os sócios Do Zé Luiz Do Nova Grande Ao povo de São Leopoldo O Régio Marcos Ao grupo Rodeio Enfim A quem nos recebe De braços abertos Eu me sinto honrado Porque o Régio abriu aqui O Ralfão dele Estamos na casa Do Rodeio Para poder gravar os músicos Isso é muito bom Que bom Posso abrir um parênteses? Pode por favor Nosso amigo Régio Eu falo com o Régio Eu falo na família toda Que é o grupo Rodeio São grandes amigos da gente E são pessoas do bem Pessoas de verdade Que não medem esforço Para ajudar os colegas Isso é muito bom A gente está começando agora Ele já tem 35 anos de carreira O Régio já fez história Do Rio Grande Tanto como acordeonista Como compositor Enfim Cantor Então a gente fica muito feliz Estarmos aqui na casa dele No lugar do pão dele O Régio falasse Ele abriu a porta Do seu lanche Para a gente E fazer parte Da convivência desse amigo A gente fica muito feliz Um abraço Para o Régio Para toda a família Rodeio Obrigado É uma oportunidade Que às vezes Alguns meios de comunicação Não dão A gente está aqui dando Esse apoio O Régio É um dos que está Colabrando conosco Assim como lá em Lixim Temos o Tio Gil Os monarcas Abre o gancho dele E tantos outros grupos Que sempre nos recebem O Neide Muito obrigado Também nosso parceiro Esse é o novo programa Hoje Chegou ao final O que é que vamos contar Esse é o chimarrão Não era na mata Da Rei Verde Rei Verde né Acertei Eu vou deixar os piá Cantar uma música O Santiago E pra vida Me ponho a feirar Desde o desatinho Só resto com o seu amigo Pra me acompanhar E pela madrugada Vou pedir o antepinho Pra não mais chorar E pela madrugada Vou pedir o antepinho Pra não mais chorar Nas noites largas De feijada grande Com o vento batendo Fogo no prazer Serve um bate amargo Pra me aquitar Salva-lhe no peito Lembra-lhe da China Que foi com o verbo Vou cortando estrada Carregando a ânsia De te encontrar Vou cortando estrada Carregando a ânsia De te encontrar Minha do campeiro Cantar os vidro arreio Outros pra tomar Vou pintar uma ferida Com a salva de plantina Me ponho a telhar Desde o desatinho Só resto com o amigo Pra me acompanhar E pela madrugada Vou pedir o antepinho Pra não mais chorar E pela madrugada Vou pedir o antepinho Pra não mais chorar Nas noites largas De feijada grande Com o vento batendo Fogo no prazer O céu É bom até amargo Pra me aquitar Salva-lhe no peito Recordo da China Que foi com o vento Vou cortando estradas Carregando a ânsia De te encontrar Vou cortando estradas Carregando a ânsia De te encontrar Nas noites largas De feijada grande Com o vento batendo Fogo no prazer O céu É bom até amargo Pra me aquitar Salva-lhe no peito Recordo da China Que foi com o vento Vou cortando estradas Carregando a ânsia De te encontrar Vou cortando estradas Carregando a ânsia De te encontrar Eu aqui Meu velho Mato Bento Petudo E você assistindo O programa Sangre de Gaúcho Eu vou pedir pro grupo Caraguatá Pra fazer só um gaitaço Pra nós encerrar o programa Só no instrumental Que é mais ou menos Deste jeito O fandango Do grupo Caraguatá E do nosso amigo Fábio Buzan Vamos ver o gaitaço Pra nós aí Vamos ver um salve O que é mais ou menos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau